Nós vamos fazer uma perguntinha rápida aqui. Quem é que já tem o hábito da prática do Evangelho no Lá? Levante a mão, por favor. Quem faz? Muita gente não faz. Nós trouxemos esse assunto, dada a importância do Evangelho no Lá, que nós podemos ter o hábito da prática, por ser extremamente simples, por não ser uma continuidade de assistência espiritual e por não ser aquele remédio que mal não faz. Mas sim, o Evangelho no Lá é um momento de reunião nossa em relação à questão de nós nos relacionarmos com a família e também, mesmo que estejamos morando sozinhos ou sozinhas, podemos estender esta nossa relação, entrar em contato com a nossa verdadeira realidade, que é a realidade espiritual, o nosso relacionamento criatura-criador. A condição do Evangelho no Lá, dada a sua importância, ela não foi implementada por ninguém mais do que por Jesus. Na casa de Pedro, o apóstolo, se nós formos analisar um pouco alguns aspectos do Pedro, porque a impressão é que o apóstolo de Jesus era uma criatura perfeita, era um ser de grande evolução. Sem sombra de dúvida, eram criaturas que tinham uma evolução para poderem dar continuidade no trabalho do mestre. Porém, se nós formos analisar, Pedro era uma criatura muito semelhante a nós. Primeiro que nós temos que verificar que o Pedro era um pescador. Imaginemos um pescador há dois mil anos atrás. Era um sujeito rude. Segundo, o Pedro, ele em determinados momentos, teve atitudes assim muito drásticas, que Jesus foi orientando em relação à postura dele perante as pessoas. O Pedro demonstra essas atitudes de fraqueza, que são atitudes nossas. Por exemplo, o Pedro, quando negou Jesus as três vezes, o Pedro tinha medo. Ele tinha medo do que se passava atrás daquelas muralhas. Então, é uma atitude muito normal das criaturas. É uma atitude muito nossa. Depois, Pedro se conscientiza da condição do Cristo e do cristianismo na sua vida e faz uma mudança radical, não de um dia para o outro, mas gradativamente, a ponto de que quando ele em Roma é levado ao suplício máximo, que era a crucificação, era uma pena dos romanos. Os romanos é que utilizavam a crucificação. A crucificação, inclusive, era destinada para as pessoas consideradas de alta periculosidade. O cidadão romano, que tivesse a sua integridade física ameaçada, esse cidadão tinha o direito de levar para a corte esse indivíduo que o ameaçava e, dependendo do tipo de periculosidade desse indivíduo, era-lhe destinado a pena capital. Da mesma maneira como para os inimigos do Estado. Pessoas que promoviam qualquer atitude, ato que levasse a prejuízo o Estado, a pena capital era da crucificação. Quando Pedro, porque entendido do jeito que era, que o Pedro tinha características de subversivo, o cristianismo tinha características subversivas, tanto é que se reuniam em catacumbas, é o Pedro, é destinado ao Pedro a pena máxima, ou seja, a crucificação, nós, o Pedro diz assim, eu não tenho condição e capacidade moral para ser crucificado como o meu mestre, como Jesus. Já que eu vou ser crucificado, eu exijo que eu seja crucificado de cabeça para baixo, porque eu não tenho a moral para ser crucificado da mesma maneira que ele. Veja que há uma mudança de quem nega, de quem negou, para ir para um suplício, ainda dizendo que não tinha condição moral de ficar em pé na cruz como Jesus. Essa criatura, dentro de casa, era uma pessoa como todos nós. Tinha lá os problemas que eram comentados, o pessoal falava a respeito da situação de governo, porque o governo, então, eles eram conquistados pelos romanos. Então, imaginemos, um povo conquistado pelos romanos, os tributos dos romanos, impostos aos povos conquistados, era um verdadeiro acharque. Não era um imposto. Primeiro que era um imposto. Imposto quer dizer, você impõe. Mas a vida era de uma dificuldade tão gigantesca que, por exemplo, o indivíduo tinha que pagar para o Estado, no caso, o romano conquistador, ele pagava em dinheiro. Se ele não tivesse dinheiro, ele tinha que entregar das mercadorias dele, se ele fosse produtor de algo. Se ele não tivesse, ele entregava a gente da família. Quando não, ele mesmo se tornava escravo, era desapropriado dos seus bens com a maior tranquilidade, e, via de regra, era mandado para as galeras, para ser remador de galera, onde o indivíduo resistia durante muito pouco tempo. Não nos espantemos com isso. No Brasil colonial, essa questão da desapropriação e a questão do desrespeito para com o indivíduo funcionava da seguinte maneira. O nobre português chegava na capital, que já era o Rio de Janeiro, na época, e ele andava pela cidade, pelos pontos mais interessantes. Claro que a cidade era reduzida naquele centro histórico do Rio de Janeiro. Quem é carioca sabe, a proporção é uma proporção pequena. Ele andava pela cidade e olhava as propriedades. Se ele gostasse de determinada propriedade, ele dizia assim, eu quero essa aqui. No dia seguinte, ia um servidor do rei e colocava uma plaquinha na porta da casa do indivíduo, que estavam as letras PR, que queria dizer propriedade do rei. Que os nossos irmãos cariocas, com aquele estilo bastante divertido, começaram a chamar de ponha-se na rua. Ou seja, porque o indivíduo estava desapropriado. Pegava a roupa do corpo, das roupas dele, e saía da casa, porque o nobre ia morar lá. Ponto. Pega essa situação e puxa para dois mil anos atrás, onde a força, só a força, é que comandava, para nós termos uma ideia. Então, essas conversas todas aconteciam na casa de Pedro, sim ou não? Quando a naturalidade. O que acontecia, então? Jesus estava lá dentro. E, determinado dia, Jesus disse, olha, Pedro, nós, claro que não dessa maneira, nós estamos só trazendo para uma linguagem mais atual. Nós precisamos mudar a configuração quando nós estamos reunidos dentro de casa. porque, por exemplo, em torno da mesa que as pessoas estavam falando ou reclamando de alguma coisa, a mesa é a casa do seu pão. Então, ele convida as pessoas a pegar as escrituras, que eram a Torá, que são os cinco livros de Moisés, e convida as pessoas a se reunirem em torno dele, e ele faz uma leitura e começa a comentar a respeito. Era o primeiro evangelho no lar do mundo. Isso se dá há mais de dois mil anos, repetindo, na casa de Simão Pedro, aonde o próprio implementador, como nós dissemos a princípio, foi o próprio Jesus. Dada a sua importância em relação à própria família, a começar da própria família, se nós dermos uma analisada na vida de Jesus, ele valoriza a família de uma maneira absoluta. Tanto é que ele vai aprender a profissão do seu pai, que era capinteiro, até porque dentro da sociedade hebraica existe até hoje uma colocação de que se você não quiser o seu filho um salteador, ou seja, um assaltante, se você quiser que ele seja um assaltante, não lhe dê uma profissão. Então, o filho homem, ele ia ter a profissão do pai, e a mulher, a moça, era preparada para ser mãe e dona de casa. Era essa a configuração que se tinha. Jesus vai ser carpinteiro, trabalha com o pai como carpinteiro, mas nós vemos a valorização da família, porque dentro da própria casa de Jesus, tinha os irmãos dele que não aceitavam o posicionamento dele. Veja como, às vezes, nós dentro do nosso lar, dizemos, ah, porque eu estou buscando implementar o evangelho no lar, etc., mas dentro da própria casa de Jesus, tanto é que em determinadas passagens, em uma determinada passagem, os irmãos dele achavam que ele tinha perdido o juízo, porque tudo aquilo que ele estava ensinando era totalmente contrário à condição daquilo que se vigia na época, dos interesses que ocorriam na época. Imaginem, há dois mil anos atrás, alguém dizer, o servo é igual ao senhor. Ou seja, para o poder instituído, onde meia dúzia tinha capacidade de vida, de comer, etc., enquanto que o restante era miserável, alguém chegar e dizer que o servo era igual ao senhor, onde a escravização e a vida não tinham valor nenhum. A escravização era uma coisa comum e a vida tinha um valor insignificante. Então, chega alguém que começa a fazer colocações, inclusive colocar a mulher em condição semelhante à do homem, o que era um verdadeiro absurdo. Eram verdadeiros absurdos. Quebrar o status quo dos poderosos através, não de fazer levantes armados, ou coisa do gênero, porque era esperado exatamente um príncipe dessa natureza que fizesse o levante armado. Que expulsasse os romanos e colocasse o povo hebreu como o primeiro povo do planeta. O sujeito, eles mais importantes, escolhidos por Deus. Esse era o Messias, aliás, que estava sendo esperado até hoje. Não é verdade? Eles esperam esse Messias até hoje. Vai ter que esperar deitado, porque sentado vai ficar cansado. O que aconteceu? Veio um cidadão exatamente contrário. Que não trazia a espada na mão, e que dizia que a solução dos nossos conflitos e problemas está no amor. Imagina? Um povo conquistado pelos romanos. Tanto é que o Judas se engana tremendamente em relação à condição do próprio Cristo. Judas não era um traidor banal. Ele não era um traidor em relação àquilo que nós entendemos como traição. Porque quem trai, logo depois que descobre o erro que fez, não se suicida. Aos 30 dinheiros que ele recebeu, não era dinheiro para pagamento da traição que ele fez. Ao contrário, Judas era extremamente bem-intencionado. O que ele queria era o que o povo queria. Que na hora que os soldados chegassem para prender Jesus, Jesus, através do seu poder, tomasse uma atitude qualquer, o povo vendo isso, se levantaria, e todos juntos iriam colocar os romanos para fora das suas terras. e naturalmente o que acabou acontecendo é que quando os soldados chegam, Pedro saca da espada, veja que Pedro era um homem violento, um homem bruto, e mete a espada no soldado, cortando-lhe a orelha, que Jesus restitui naquele que veio prendê-lo. E Judas, quando vê a besteira que fez, volta para devolver os... Aliás, vai pegar o... O pessoal entrega as 30 moedas para ele que ele joga no templo. Porque as 30 moedas, para a condição que se apresentava, ele era um veículo de negociação. Você pegava... Quando fazia um acordo qualquer com determinada pessoa, você entregava 30 moedas e moralmente nós estávamos quites. Nós estamos resolvidos. Eu não te devo mais nada moralmente. Não era o dinheiro, era a questão moral. Eu não te devo mais nada e você não me deve mais nada, se for o caso. Estamos resolvidos. Deu as 30 moedas, ele joga fora. Porque na realidade, qual era o objetivo dele? Um objetivo de libertação, que era o objetivo do povo. Por isso que o povo esperava um príncipe de arma na mão e que fizesse um levante armado contra aquele que era o opressor. Jesus quebra esses paradigmas todos, a começar do próprio lar, aonde nós dissemos que ele mesmo, os alguns irmãos não o aceitavam e tinham desavenças com ele, achando que ele, como dissemos, tinha perdido o juízo. E ele vai fazer um convite às criaturas, em relação à união, pelo respeito à família. Tanto é que quando ele está crucificado, ele demonstra o respeito que tem, porque Maria já estava viúva, e ele vai dizer para João, que é um dos poucos discípulos que ficou lá. Porque a grande maioria amedrontada fugiu. Ele diz, filho, aí está a sua mãe. Mãe, aí está o seu filho. No intuito de dar a ela o suporte para que ela tivesse alguém que cuidasse dela na velhice, que foi o caso que João fez, ficou responsável por Maria, porque isso demonstra, até o último momento da sua existência, o valor da família em relação à condição daquilo que nós nos apresentamos no planeta. Por isso, a questão do Evangelho no Lar, se você quiser essas informações que nós acabamos de dar, parte delas está no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio Espírito, através da psicografia de Francisco N. Xavier. É o primeiro capítulo desse livro que fala sobre o Evangelho no Lar. Nós demos toda essa introdução realmente no intuito de que você pense, nós possamos pensar no valor da reunião do Evangelho dentro do nosso lar. Pelas questões em matéria de não só união entre nós, mas de mudança vibratória dentro de casa. Nós vamos falar a respeito disso. Por que a gente pode procurar fazê-lo? Não é uma obrigação, dissemos, também não é o mal não faz, se der continuidade, nem a continuidade de tratamento espiritual. Nós já dissemos isso. Nós nos preocupamos, por exemplo, com a higiene do lar, sim ou não? Nos preocupamos em higienizar o lar, etc., deixar as coisas no seu devido lugar. Até porque se nós não fizermos isso, depois de um tempo nós temos a visita de insetos, roedores e coisas do gênero. Então nós nos preocupamos com a nossa higiene pessoal. Só que tem um detalhe, os nossos pensamentos, que até então nós tínhamos muito pouco conhecimento a respeito, mas cada vez mais, cientificamente nós verificamos a condição de nós, como seres pensantes que somos, da influência começar da nossa própria casa mental em relação ao nosso organismo físico, que tem uma influência fundamental em cada célula que nós comandamos, e de forma inconsciente, nós, através daquilo que pensamos, não só plasmamos em nossa casa, ou seja, em nosso corpo, como também plasmamos no ambiente em que nos encontramos. Nós vamos até dar exemplos a título de ilustração, porque isso acaba ficando mais simples de assimilar a informação. Se você entrar numa maternidade, a possibilidade de comentários do tipo, aqui cheira a bebê. Engraçado que o bebê não tem cheiro. Aqui cheira a bebê. O bebê, você percebe que tem cheiro de talco de flores. Ah, não, porque usa um talco, talco com perfume, ou se leva muitas flores para as mamães. Mas determinadas áreas de maternidade, você não usa talco com perfume, porque o bebê pode ser alérgico, a mãe pode ser alérgica. E você também, em determinadas maternidades, não permite que você leve flores. Pelo mesmo problema que os pólenes podem causar alergia à mãe ou à criança. Mas, no entanto, você sente, nós sentimos cheiros de flores ou de talco perfumado. Não é verdade? O que é isso? É vibração, ou seja, é o pensamento, ou melhor ainda, é matéria mental. Porque o pensamento é energia, a energia é matéria. Nós impregnamos o ambiente, deforma inconsciente até, daquilo que nós temos como os nossos valores, aquilo que nos é importante. Então, você vai numa maternidade, se a vibração é, o pensamento é, de esperança, de carinho, que isso é o que é, preponderantemente está acontecendo. De muito amor, de respeito pela vida, etc. O que nós vamos impregnar? Nós impregnamos o ambiente com vibrações positivas, com vibrações positivas que nós sentimos materialmente, falando, dado que o nível de impregnação é muito alto, você sente, não é mais pelo perespírito, você chega a sentir, através da identificação do corpo físico, através das suas narinas, você sente o odor. sai deste local e vá, nada contra os nossos irmãos militares, mas vá para um posto de polícia, onde criaturas fiquem detidas. Ou vá para o pronto-socorro. Qual é o tipo de energia que você tem? Num pronto-socorro. Medo, urgência, ou seja, ansiedade, sofrimento, dor, etc. Você vai para um posto policial, o que é que você tem? Medo, ansiedade, não é? Você percebe, inclusive, em determinados lugares, apesar de estar totalmente higienizado, você chega a perceber odores estranhos ao ambiente. O que é isso? Os mesmos pensamentos, os que deixam lá a maternidade com cheiro de flores e coisa do gênero, é o mesmo pensamento, porque ódio e amor não são duas energias distintas. Essa é a mesma energia, que sublimada nós chamamos de amor, que desequilibrada nós chamamos de ódio. É a mesma energia. Que positiva impregna com perfumes agradáveis. negativa vai impregnar por odores que você às vezes não identifica do que é, mas é algo muito estranho. Lá no norte do Brasil, geralmente diz assim, a gente reconhece, o cidadão é pelo cheiro, não sabe? O que é? É pela vibração. Você diz assim, não sei não, tem um cheiro estranho esse negócio, não é assim? As moças que são mais sensíveis, as mulheres que são mais sensíveis, eu disse assim, não sei, parece que tem alguma coisa diferente quando esse cidadão fala. Não é assim? Por quê? Porque é a vibração. Transfere isso para a sua casa. Vamos transferir para a nossa casa. Os nossos valores, os nossos problemas, os nossos desequilíbrios, as nossas alegrias, impregnam o ambiente também. Alguém já visitou uma casa onde as pessoas costumam ter rotineiramente discussões ou coisa do gênero? Já percebeu isso? Parece um ambiente meio tumultuado, agitado, às vezes uma coisa meia fria, meia nervosa. Procure perceber isso, porque nós somos capacidades, não precisa ser médium para perceber isso, nós somos seres sensíveis, a nossa sensibilidade capta no ar. Não é mentira ser capta no ar. Você não vai ficar olhando para a pupila do indivíduo porque a mentira dilata a pupila. Deixa eu ver se a sua pupila está dilatada. Você não precisa dessa bobagem. Mas, na realidade, você capta pela vibração. Está vendo a relação da oração dentro do lar, o que faz? Ela começa a fazer uma alteração molecular nesta matéria que está dentro da nossa casa. Dissemos energia e matéria, vibração, ódio, amor. É a mesma que nós podemos fazer uma substituição, ou melhor, nós vamos transubstanciar essa matéria. Nós fazemos a higiene do lar, mas, às vezes, não nos preocupamos em fazer o trabalho de higienização mental. Com isso, quando nós vamos fazendo essa alteração dentro do lar, dessas nossas energias através do pensamento, o que acontece? Nós expiramos e inspiramos. Isso, em matéria de energia, através do perespírito, nós emitimos e reassimilamos. E o que acontece conosco e com as pessoas da nossa casa, mesmo que a gente more sozinho, nós também fazemos isso no plano mental, nós fazemos isso no plano espiritual. Nós influenciamos e somos influenciados. Percebeu quanto o evangelho no lar não é vamos nos reunir para rezar. É muito mais do que uma reunião para nós fazermos preces juntos com as pessoas, ou mesmo que nós estejamos sozinhos. E nós vimos alguns aspectos. Qual a sua importância? Se o lar é a escola abençoada das almas, e nós vamos levar para a sociedade aquilo que nós aprendemos em casa. O guerrilheiro, o terrorista e tantas outras criaturas, e também os pacificadores, as pessoas do bem, de que sociedade saem essas pessoas? Não é uma verdade? Qual é a sociedade que essa criatura tem contato primeiro? Ela nasce e é colocada no meio da rua? A primeira sociedade é a família. Se essa família não está equilibrada, a possibilidade desse indivíduo, que já tem tendências desequilibrantes, da mesma maneira que tem tendências boas, como todos nós, a possibilidade desse indivíduo ser estimulado naquilo que não é bom, é tão grande quanto o contrário, que é verdadeiro. Então, é dessa sociedade que saem esses indivíduos, que podem ser indivíduos que pacifiquem, que podem ser indivíduos que auxiliem, como pode ser um indivíduo que coloca a bomba embaixo de alguma cadeira, de algum banco, quando não se explode. É exatamente essa sociedade. É essa sociedade que conquistou tanto em relação ao nível de inteligência e ainda é tão carente no que diz respeito ao amor. Porque nós nunca fomos tão inteligentes, nunca utilizamos a inteligência com tanto brilhantismo como nas últimas décadas. Se nós pararmos, já dissermos em outra palestra aqui, se nós olharmos as últimas conquistas que nós temos nos últimos 50 anos, nós demoramos séculos, séculos, para alcançarmos coisas que hoje a gente alcança de um ano para outro. Até outro dia, era ficção científica e uma grande maioria nem sabe se existiu isso. Tinha um tal de Capitão Kirk que puxava de um equipamento, abria o equipamento, falava com a nave, e ele tinha audiovisual. Você tem esse equipamento na mão. Aliás, declaração do próprio ex-proprietário da Apple, não é verdade? Que ele disse assim, eu transformei aquilo que na minha infância era ficção científica em realidade. E é uma verdade. Através do nosso nível de inteligência, nós colocamos um carrinho em Marte, aliás, chega o outro amanhã, e ficamos pilotando da Terra onde ele é capaz de analisar temperatura, pressão, qualidade do material que ele capta, um carrinho que nós fazemos com a nossa inteligência. Então, nunca chegamos, nunca fomos tão brilhantes, e nunca fomos tão pobres, nunca fomos tão ricos, inclusive, e nunca fomos tão pobres no amor. Rico sem sombra de dúvida. Nós temos 7 bilhões de criaturas no planeta. Um bilhão vive na linha da miséria. Você vai dizer, nossa, um bilhão de criaturas vivem na linha da miséria. Seis bilhões comem. Proporcionalmente, se nós colocarmos 200, 300 anos atrás, proporcionalmente, se avançarmos mais, a coisa é pior ainda. Mas se nós colocarmos na proporção, e regredirmos 200, 300 anos atrás, nós tínhamos meia dúzia que comia, e o resto passava, tentava sobreviver. Através de um processo totalmente exploratório, onde o indivíduo tentava sobreviver. Nós estamos mudando o ritmo em relação à condição da dignidade humana. Mas, mesmo assim, nunca fomos tão ricos, nunca fomos tão inteligentes, e nunca fomos tão miseráveis em relação à questão do amor. Onde é que está o problema? Ou a solução? Dentro de casa. Não é uma reunião que será a solução dos males, a panaceia para todos os males. Absolutamente. Mas é dentro de casa, através de nós nos relacionarmos como espíritos que somos, a nossa realidade espiritual é que faz a diferença da exportação, não é porque nós vamos exportar para a sociedade aquilo que nós vivenciamos dentro de casa. O Evangelho no Lar é importante ou não? Veja, e quando nós vamos falando do Evangelho, nós não estamos falando de religião. Porque o Evangelho no Lar não é, como o próprio Evangelho do Cristo, não é religião. Ele é um roteiro de conduta para que nós exercitemos os nossos valores, os nossos valores pessoais, os valores do amor. Não é uma religião. Jesus não trouxe uma religião nova. Essa é uma realidade. Ele trouxe a espiritualização do ser, que a religião ajuda para que isso aconteça. Mas ele trouxe a espiritualização do ser. Até porque não tem nada de religião quando ele diz assim, você procure exercitar o amor primeiro a Deus e um igual a esse exercício ao próximo como a si mesmo. Incrível, não é? Você não tem religião aí. Você tem espiritualização. Não é diferente? Então não importa que partido nós abracemos. O importante é nós nos conscientizarmos sobre esse aspecto. A proteção dentro do lar, para o lar, acontece? Óbvio que acontece. Quem implementa a reunião do evangelho no lar em casa cria barreiras vibratórias onde quem entra, isso aí nós podemos pegar no André Luiz. O André Luiz descreve no livro Entre a Terra e o Céu, aliás, nos domínios da mediunidade, que ele vai fazer uma visita na cidade do Rio de Janeiro. Ele já tinha feito outras, mas o André Luiz é espírito. Então ele está desencarnado e você encontra na psicografia de Francisco Chancan e do Xavier para aqueles que não têm conhecimento ainda. Ele vai fazer uma visita na cidade do Rio de Janeiro e ele percebe o seguinte. Em determinados locais, ele via uma quantidade enorme de criaturas desencarnadas, agarradas às pessoas, que caminhavam na rua, ou andando sozinhas, aliás, em grupos, sem estar próximo de gente encarnada, então desencarnados. Vários desencarnados agarrados nos carros, dentro e fora dos carros. Alguns dentro das casas. E o que era mais interessante, quando o tempo fechava para chover, espíritos desencarnados que se encontravam na rua, dado o nível de ignorância que não sabe que desencarnaram ainda, as portas que estão abertas das casas, eles correm para dentro, para se proteger da chuva. Não é fantástico? Então você recebe visita que você não quer. Só que o cara acha a porta aberta. Mas, quer dizer, eu fechando a porta de casa, o sujeito entra? Alguns não. Por incrível que possa parecer. Por quê? Porque a mentalização dele, o nível mental dele é tão material, que ele acha que você fechou a porta e ele não entra. Mas outros entram. Porque estão em dimensões diferentes, mas também não entendem como entra. Mas simplesmente percebe que entra. Veja o que ocasiona. Quando você faz o evangelho no lar, o que acontece? Você cria uma barreira vibratória. Entra quem for autorizado. Logo, que autorização é essa? É a autorização da seguinte maneira. Primeira, tem que estar num padrão vibratório semelhante ao ambiente lá dentro, senão você não entra. Quer ver um exemplo entre nós? Nós não precisamos nem desencarnar para verificar isso. Porque às vezes a gente quer desencarnar para ficar sabendo como é. Não precisa. Dizem que lá tem umas cidades feitas de estrelas, etc. Mas vai que o seu GPS te manda para outro lugar. Não é verdade? É melhor a gente administrar o demônio que conhece. Aí o ponto é, você já percebeu que as suas amizades são escolhidas por você. Nós escolhemos ou não? E escolhemos através do quê? Dos nossos interesses. Não é interesse na maneira equivocada, de que sejamos pessoas interessadas. É aquilo que nos interessa em relação a crescermos e fazermos o outro crescer. Não é isso o conceito de uma amizade? Por isso que os amigos são tão poucos. O ponto é, o que acontece quando você não se identifica mais com determinado grupo? Você é um indivíduo que quer estudar, crescer, etc. E você está num grupo, nós estamos de repente num grupo, aonde esse grupo, por um período, nós também estávamos no mesmo esquema. Ninguém queria saber de nada, nós também não. Isso é um exemplo. Um exemplo apenas. Mas um dia nós vamos dizer, dizemos, eu vou dar foco em estudar, eu vou dar foco em me melhorar. O grupo não te expulsa, mas as conversas começam a ficar diferentes. Você não começa a ter mais sintonia. Não é isso? O que acontece dentro do lar com a implementação do evangelho no lar? As pessoas que não têm sintonia, não entram. Você nem vai precisar mais pôr vassoura atrás da porta, nem virado ao contrário, coisa do gênero. Não entram. Claro, nós não estamos dizendo o processo do encarnado, porque não é proibir as pessoas de entrar. Nós estamos dizendo a respeito do que acontece, a nossa realidade. Da mesma maneira que nós não nos sintonizamos, entidades desencarnadas em processo de ignorância, não é a ignorância pejorativamente, como nós brasileiros utilizamos como ofensa. A ignorância é desconhecimento. Também não entra. Porque não tem sintonia. Veja os benefícios do evangelho no lar. A gente está vendendo o evangelho no lar para você implementar na sua casa? Sim, estamos. Claro que estamos. Porque nós estamos trazendo todos os benefícios para que você coloque para dentro do seu lar algo que seja saudável. E que, na realidade, não é continuidade de casa espírita, é realidade como família que nós somos. Se nós não nos unirmos em relação às famílias, como é que nós queremos paz no mundo se dentro de casa, às vezes, a gente cria verdadeiras revoluções? Isso é utopia. Isso é uma verdadeira utopia. Não é que a gente quer que o amor seja algo que conquiste. Por isso que tem gente que, às vezes, vende tanto livro em relação a eventos catastróficos, que parece que o mundo vai tomar um chacoalhão e vai ficar só as pessoas que forem boas no planeta. Vocês, esse que vos fala provavelmente não, e a grande maioria serão expulsos do planeta. Por quê? Como é que vai fazer? Então, veja, essa condição do amor, de paz, é um exercício que se faz dentro de casa. que é, como já dissemos, a primeira sociedade. Então, a harmonia das familiares e boas vibrações, ou seja, energia positiva. E a evangelização, que é, na realidade, preparação para as lutas da vida e para o nosso progresso espiritual. A gente se evangeliza exatamente para se preparar para os nossos desafios no nosso dia a dia, ou não? Evangelho no lar. É, evangelho, não é um processo para a gente usar em determinado momento. A gente já fez isso por séculos. Fazia lá a nossa obrigação, ou seja, ia em determinado ambiente, fazia a nossa obrigação, que era de caráter pessoal, e estávamos quites com a divindade. E estávamos quites com a sociedade. E também, de repente, com a nossa própria condição. Muito bem. A casa espírita muda esse conceito, mas, na realidade, se nós formos olhar, não é o espiritismo que é novo. Porque o espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo. Qual é a ideia? Não adianta eu vir tomar passe aqui. Eu tomo passe, e você fala, não, vou tomar um passe. E depende do passista, do fluido-terapeuta, porque, às vezes, não é fluido-terapia, é fluido-terapeuta. Ele tem uma energia tão poderosa, geralmente, se ele for alterofilista, ou se for professor de luta, então vai mandar uma energia, que vai ser uma loucura. Então você toma uma descarga energética, toma assim daquilo, vitaminada, sai daqui, e não muda a maneira de pensar. Não resolve absolutamente nada. Faz sentido ou não? Não resolve absolutamente nada. Por isso que o evangelho, ele é, na realidade, um preventivo, em relação à condição da enfermidade, que nós não coloquemos a enfermidade, ou não demos seguimento nela. É exatamente o contrário. O passe é complemento. Então, o evangelho no lar, na realidade, ele é um processo, não só de higienização, e tudo aquilo que nós dissemos. Ele é um trabalho exatamente preventivo, ele é a medicina preventiva, exatamente para quando nós saiamos, não só dentro do lar, no nosso relacionamento, mas nós saiamos do lar, ao encontrarmos as criaturas, nós estejamos mais fortalecidos em relação aos nossos propósitos, e na condição de nos relacionarmos de forma positiva. Isso é evangelização, não é virar santo de uma hora para a outra. Diante das dificuldades, elas acontecem? Claro que acontecem. Perseverança e pontualidade. Nós fazemos o seguinte, aonde der para fazer, por exemplo, a família, de repente, não aceita. Isso não é incomum. A partir de hoje, nós vamos implementar a reunião do Evangelho no lar. Já vai ser uma maneira tirana, já não vai funcionar. Não é uma realidade? Porque às vezes nós vamos para a casa espírita, muita gente pode morar sozinho ou sozinha, mas nós vamos para a casa espírita, o fato de nós morarmos sozinhos ou sozinhos, não significa que nós não tenhamos família, porque os amigos mais íntimos nossos acabam sendo os nossos familiares, porque família não é questão de consanguinidade, não é o processo parental que faz isso. Nós não podemos impor as coisas para os outros. Essa é uma realidade. Nós tínhamos um amigo numa casa espírita que ele, a esposa e a filha não aceitavam. Ele, inclusive, na casa espírita só escondido. Isso não é incomum. Nós temos pessoas que às vezes vão escondidas da família, por incrível que possa parecer. no ano 2012. Isso ainda acontece muito. Então, ele quis começar a fazer o evangelho no lar. E, como a família não aceitou, ele começou a fazer o evangelho no lar, no banheiro. É porque o espírito não tem problema de estar no banheiro, etc. Não tem esse desconforto de ficar molhado, úmido, coisa do gênero. Ele começou a fazer no banheiro. Porque no banheiro, você vai no banheiro e tranca a porta. Se você está... O que ele fazia? Prece inicial no banheiro. Tem espírito dentro do banheiro? Claro, porque o problema não é de dimensão. O processo é dimensional, é diferente a dimensão. Então, não importa. Então, ele fazia a prece, abriu o evangelho, fazia uma leitura simples, um breve comentário. Isso em voz audível, porque é um processo mais dinâmico para nós mesmos. Mas tem uma explicação espiritual para isso também. E, se vocês quiserem, a gente pode dar. e depois fazia vibrações, ou seja, vibrar ou mandar pensamentos positivos para pessoas e prece final. Isso em dez minutos que ele fazia. Até um dia que a esposa disse assim, você fica lá no banheiro com seus espíritos, vai ver que eles começam a sentir um pouco de frio, porque o banheiro é um pouco mais gelado. Você não quer fazer no nosso quarto? Ele foi promovido, então, a fazer o evangelho no quarto. Sozinho, naturalmente. Passou um tempo, a filha começou a dizer assim, é tão interessante, o senhor é tão persistente, você é tão persistente, posso participar da reunião? Bom, aí a filha começou a participar da reunião no quarto. Até que a esposa disse assim, por que vocês aproveitam e não fazem na sala? Para depois, de alguns, é nosso. Ela disse, ah, eu gostaria de participar com vocês. É nosso. Então, você vai fazer e o primeiro ponto é respeito aos outros. A gente fala, amai o próximo como a si mesmo, mas, no entanto, se o outro é de outro trime ou de outra religião, eu não gosto do outro. Mas que amor que é esse que eu amo você e não gosto do outro? Mas que tipo de amor faz diferenças? Não é verdade? Essa questão de falar em voz audível tem uma explicação, sim. E está, porque eu falo e certa feita foi uma pergunta muito interessante. Diz assim, se você fala e o desencarnado está em outra dimensão, como é que ele ouve? É no mínimo interessante, não é? Quer ver o contrário? Se um espírito fala e nós estamos nessa dimensão, nós não ouvimos com esse ouvido. Não é isso? Porque se tivesse um fenômeno de voz direta, que o espírito falasse aqui, nós ouvíssemos, aquela porta ia ser pequena para a gente sair todo mundo correndo ao mesmo tempo. Não é verdade? Veja, o contrário também é verdadeiro. Porém, quando você faz a leitura, vamos pegar primeiro um processo psiquiátrico. muita gente vai parar em psiquiatra porque ouve coisas que ninguém ouve. Vê gente que ninguém vê. Ele está vendo por esses olhos? Não, porque senão a outra pessoa também veria. Ele está ouvindo com esses ouvidos? Não, porque senão o outro também ouviria. O psiquiatra diz, está vendo, tem um cara aqui que diz que é o seu avô que já desencarnou faz um tempão, aí o psiquiatra talvez precisasse também ir para um outro psiquiatra. Não é assim que acontece? Muito bem, porque são dimensões diferentes. Mas, no entanto, o indivíduo está vendo e está ouvindo. E aí toma uma dose cavalara, isso não quer dizer que nós não tenhamos problemas e a psiquiatria não nos ajude. Porque determinados casos são montados na nossa própria condição mental. Ok? Não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Muito bem. O indivíduo que diz que ouve as vozes diz, eu estou ficando louco, porque eu estou ouvindo gente e coisas que não existem. Quando o indivíduo desencarna, se ele não tem o menor conhecimento do que se passa, e uma pessoa está lendo, por exemplo, o evangelho mentalmente, e ele está ouvindo, mas ele olha para o sujeito que não mexe os lábios, qual é a sensação que ele tem? eu estou ficando louco, eu estou ouvindo gente, eu estou ouvindo gente que ninguém ouve. Aliás, é grande o número de desencarnados que desencarna e não sabe o que acontece. Aí volta para casa e fica, por quê? Porque o ponto seguro, via de regra, é a casa. Volta para casa e fica lá vendo se você não vai casar de novo, se não tem nenhum Ricardo na sua vida, coisa do jeito, ou fica apegado às suas coisas. É grande esse número ainda, infelizmente. Quando a gente faz a leitura em voz audível, não é só dinâmico para nós registrarmos em nós mesmos, porque uma leitura mental nós acabamos desviando a atenção. Não é assim que acontece? Você está lendo lá, de repente, você já está pensando em outra coisa, você diz, deixa eu voltar no assunto. Quando ele vê o lábio mexendo, ele não está ouvindo a sua voz. ele está registrando mentalmente, mas ele vê os lábios da pessoa mexendo, ele acha que ouve por aqui. É exatamente o contrário daquilo que a gente entende como encarnado acontece no desencarnado. Percebeu que é muito mais do que o simples fato de nós nos concentrarmos melhor, porque o evangelho no lá é, além de tudo que a gente falou, é caridade para o semelhante. Para o semelhante que às vezes não sabe sequer o que está se passando com ele e de repente ele é levado na tua casa, não para a sua casa ser casa espírita, mas ele é levado lá para ele poder ser confortado e chegar a um determinado momento e entender a situação que se encontra, que já está em outro plano, em outra dimensão e que sequer tem conhecimento. Queria ver, isso não é incomum acontecer em transporte coletivo. Quando você entra em ônibus, aqui não tem metrô, mas você entra em ônibus, etc, às vezes você entra no ônibus e o ônibus está vazio, você senta num lugar e começa, parece que tem formiga. Ou o ambiente público, às vezes tem as cadeiras vazias, você senta em determinada cadeira e parece que tem formiga na cadeira. Aí você muda de cadeira. Passou por quê? Porque às vezes você tem um indivíduo desencarnado que está sentado ali achando que está sentado naquela cadeira, mas não está, mas no padrão mental dele ele está e você sentou em cima dele. E o cara diz, escuta, ô bonitão, você está sentado em cima de mim. Só que como você não registra, você registra as vibrações e aquele incômodo, aquela situação desagradável, você sai do local, muda de local, você saiu de cima dele. Veja, essa situação, porque o padrão mental não muda pura e simplesmente. Outra situação então em relação, espíritos interessados em não progredir. Nós às vezes encontramos gente na nossa vida que não tem interesse que a gente vá para frente. Se a gente encontra como encarnado, a gente também tem como desencarnado. Por isso a necessidade da pontualidade. E convivência com vibrações desequilibradas ocasionando a preguiça. Nós vamos convivendo com aquela realidade e vivemos uma situação preguiçosa. Já tenho aqui, obrigado. E vivemos uma situação preguiçosa. Ah, não vou fazer hoje não. Deixa para amanhã. Por quê? Porque o ambiente às vezes está impregnado daquela vibração mais densa que a gente está inspirando e expirando. Estamos assimilando aquilo e aquilo é uma realidade. A gente acaba ficando exatamente por conta da situação ambiente. E como é que a gente pode fazer o evangelho no lar? Olha a simplicidade da reunião. Marca dia e hora até porque nós vamos receber a visita de Jesus. Qualquer dia e qualquer hora Ah, não, eu já ouvi que depois da meia-noite o bicho pega. Bom, o bicho pega a qualquer hora que tiver que pegar. Não é verdade? Porque não tem esse problema de horário. Você escolhe o horário que for mais conveniente. O dia que for mais adequado. não é o dia que você vai receber muita visita porque tumultua. É o dia que for mais adequado o horário que for mais conveniente. Pode fazer uma hora da manhã ou você faz a hora que você achar que deve. Muito bem, marquei dia e hora. Eu preciso ter disciplina porque é um exercício de disciplina para nós que é fantástico. Marcar o dia e hora nós vamos trabalhar disciplina em nós mesmos. Ponto. Marcou o dia e hora do jeito que a gente achar melhor. O evangelho nós utilizamos, nós espíritas utilizamos o evangelho segundo o espiritismo. Porque ele tem a informação de Jesus e o comentário ele abre o ensinamento do Cristo fica muito mais fácil para nós entendermos. Então utilizamos o evangelho segundo o espiritismo. Fazemos uma prece inicial e prece a do coração. Não precisa fazer prece decorada. A gente faz prece do coração. Senhor, estamos aqui reunidos. Se você gostar de fazer o Pai Nosso faça o Pai Nosso. Mas se você não quiser estamos reunidos pedimos a sua benção. Se nós estamos sentindo isso isso vale por uma quantidade incrível de palavras. Não é uma realidade? Porque não tem formalismo. Nós é que criamos formalismo com Deus e com Jesus. Porque nós criamos uma divinização em relação à questão do Cristo principalmente que ele fica lá e nós somos aqui. Mas na realidade Paulo, o apóstolo diz que a gente vive e se move em Deus. André Luiz diz assim nós vivemos no hálito divino na evolução em dois mundos através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ora, se nós vivemos no hálito divino a nossa relação para com Deus ela é absoluta ela é total. A gente não precisa de formalismo. queridíssimo e amantíssimo Jesus nós estamos aqui Senhor reunidos precisa você falaria com seu irmão desse jeito? Você falaria com seu pai dessa maneira? Querido ilustríssimo maravilhoso e amantíssimo pai você fala com seu pai desse jeito? Se você falar você pode dizer que esse menino não tem problema não é verdade? Essa menina ficou com problema você chega e diz ô pai estou precisando de uma grana não é assim que funciona? E ele diz não vai levar mas muito bem mas não é uma situação o senhor pode me ajudar? Você pode me ajudar em alguma coisa? Por que com Deus tem que ser formalismo? Tem que ter formalismo pai o bicho está pegando para cima de mim e eu preciso de uma ajuda não é desse jeito que a gente faz? Com as pessoas que nós amamos? Eu preciso que você me ajude ponto é sincero ou não é? É sem formalidade é um negócio que nós então a prece tem que ser do coração você diz o que você achar que deve da maneira que você quiser porque o respeito está não em palavras bonitas e pomposas está na tua atitude na tua postura na tua vibração no teu relacionamento o respeito é uma situação que não não vai ser floreado por palavras então você faz a prece que o teu coração mandar se gostar do pai nosso etc não tem problema claro que não mas desde que a gente faça a prece do pai nosso e medite nas palavras porque ela é profunda ela é de agradecimento de relação com Deus de relação com o semelhante ela é profunda fazer meramente decorado nós não temos sentimento então esse é o ponto aí nós fazemos aquela pequena leitura e comentário sugerimos que seja desde o prefácio lá um pedacinho do evangelho fazemos e se temos mais pessoas dentro da casa porque as vezes nós podemos morar como já dissemos sozinhas ou sozinhas e nós vamos fazer a pequena voz audível por tudo aquilo que a gente já acabou de explicar aí fazemos uma pequena leitura e fazemos um comentário se tivermos outras pessoas nós vamos fazer debate espírita não, não é assim não que você está interpretando a interpretação não é essa porque aí vira debate e cada um fala um pouquinho se quiser daquilo que entendeu porque o sentimento é tocado de maneiras diferentes e cada um é tocado em determinado ponto então o respeito olha a relação do exercício do respeito em favor dos depois que nós fizemos vamos fazer vibração vibração não é pedir intercessão de alguém pelas pessoas é nós doarmos o que temos de melhor para o semelhante vamos vibrar pela paz do mundo ponto nós vamos desejar pensamentos de paz não é para fazer vibração para todo mundo porque a casa espírita está aparelhada para as vibrações de situações que são mais difíceis mas é paz do mundo a família o lar amigos e parentes e ponto as demais vibrações pelas pessoas que estão em dificuldade se vai vibrar também nada de fazer vibração intergaláctica vibremos pelo universo depois vamos nos dire até chegar na terra vai passar pelo sistema solar aí chega na terra depois que chega na terra nós vamos até a nossa casa até chegar no bairro esse GPS vai trabalhando e fica aquela coisa cansativa nós fazíamos em determinado momento nós fomos numa reunião de evangelho lá que a mulher fez uma vibração de 20 minutos a gente estava vibrando para ela parar de vibrar porque ninguém aguentava mais eram 20 minutos e vibra e vibra e vibra quando ela começou a vibrar para o tio Antônio dela que estava doente a gente saiu da casa vibrando e pegou tinha que ser uma van porque não cabia todo mundo da reunião aí pega a van vai até o hospital entrando nos corredores do hospital aí chega no quarto do tio Antônio e vibra para o tio Antônio o que aconteceu? você já não morreu o ponto é teve gente que desceu da van no meio do caminho não é verdade? desceu da van não quis vibrar mais para o tio Antônio você vai se dispersando além de ser cansativo não é verdade? você vai se dispersando e aí chega uma hora que você diz meu Deus do céu não chega no seu hospital nunca misericórdia tio Antônio que me desculpe não pode não dá nós não temos um poder de concentração assim quer saber? você dá um branco um branco no seu pensamento porque nós temos um raciocínio contínuo nós não paramos de pensar você está pensando em que? fulano estou pensando em nada estou pensando em nada você está pensando em que? em nada mas está pensando então nós não conseguimos parar de pensar graças a Deus para dar um hiato de quatro segundos dar um branco total por vezes precisa de treinamento de dez, quinze, vinte anos para dar um branco total de três a quatro segundos a gente não para de pensar então a pessoa vai navegando agora vamos visitar vamos visitar a casa de fulano aí você vai mentalmente o que vai acontecendo? você vai chega uma hora que você não está afim mais de fazer essa viagem não, eu vou ficar por aqui mesmo não, a realidade está muito cansativa então você tem que ser objetivo focado vibremos pela nossa família ponto tem gente enferma vibremos pelo Antônio que está enfermo muita saúde ponto paz do mundo ponto não vai querer pacificar a região da Palestina não, vamos vibrar agora ah não porque sabe outra coisa? o padrão vibratório cai porque você começa a imaginar você vai vendo as cenas você começa a plasmar a cena se for da enfermidade você plasma a enfermidade percebeu? porque nós somos muito criativos extremamente rápidos no nosso nível de inteligência a gente plasma a imagem rapidamente o padrão vibratório cai então objetividade bastante objetividade prece final tudo isso em quanto tempo? 10 15 20 minutos 30 no máximo mas às vezes nem chega uma vez por semana no melhor dia que você achar no melhor horário que se for o mais conveniente se for sozinho ou acompanhado tanto faz ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada conosco mas nós vamos lembre-se sempre Emmanuel o espírito através da psicografia de Chico Xavier é que nos diz você tem uma árvore frondosa mas quando essa árvore começou via de regra ela tinha uma pequena estaca não é isso? você bota uma estaca uma estaca é aquela madeirinha que você coloca e amarra você vê muito isso em orquídea o cara coloca uma espécie de estaca dentro do lar é a mesma coisa você às vezes tem uma árvore gigantesca e você sozinho é a estaca pense nisso nós podemos ser a estaca de muita gente a estaca não tem a pretensão de ser a árvore ela vai ser exatamente vai continuar do mesmo tamanho mas ela suportou a árvore todo o crescimento dessa árvore pense nisso em relação a questão da nosso posicionamento na família do nosso posicionamento no mundo a gente não precisa ser o senhor mas a gente pode muito bem ser a estaca daquele que vai ser o senhor isso é muito importante para nós e como dissemos a duração de 20, 30 minutos ah, põe água para fluidificar se quiser pode pôr não tem o menor problema o fato de não ter a água fluidificada não quer dizer que todo o ambiente deixe de ser fluidificado não é uma realidade mas se quiser pode pôr e tem gente até que descreve que às vezes a água muda de sabor aliás, muda de sabor passa a ter sabor às vezes de medicação às vezes de determinados tipos de essências já vimos descrições a respeito de várias maneiras e ela pode por exemplo nós particularmente o nosso lar nós colocamos a água para fluidificar e damos a água também para os animais nós temos cães e nós damos a água para os cães também e tem gente que gosta de planta diz que rega com um pouquinho de água fluidificada que a planta fica uma beleza é o seu caso? dá para o cachorro pode regar a planta é não precisa ficar tomando banho também de água fluidificada porque não há necessidade dos exageros não é verdade? aí você vai tomar água um pouquinho de água que você toma já fluidifica o suficiente não precisa de repente vou botar na caixa não tem caixa d'água então não dá mas enfim mas ela é opcional o fato da gente não crer água para fluidificar em casa não significa que o ambiente inteiro não seja fluidificado até porque a manutenção dessa fluidificação está em nós o nosso padrão mental em manter esse processo né ah eu tenho criança pequena o que eu faço? livro e tempo adequado se for o caso ah elas podem participar mas via de regra é complicado fica difícil a criança ela fica impaciente etc você pode fazer uma só para elas? pode pega um livrinho tem vários livrinhos infantis espíritas pega um livrinho faz uma reuniãozinha porque nós vamos fazer uma prece para Jesus estimule porque um indivíduo que não tem religião é porque não foi dado nada para o cidadão quando era criança estimule vamos fazer uma prece para Jesus vamos ler um trechinho aqui estimule inclusive a questão da leitura não da leitura espírita mas da leitura porque as pessoas por vezes não tem o hábito da leitura então estimulando o hábito da leitura uma coisa curtinha etc tranquila e já fazendo com que esse ser que é um espírito que ele só não está se manifestando na sua integridade porque o corpo físico está bloqueando ainda não é? mas ali tem um espírito ali tem uma criatura com todos os potenciais e é uma questão de tempo para desabrochar de direcionamento para essa pessoa porque ele vai ser exatamente aquilo que ele quiser independente daquilo que nós queiramos que ele seja ele vai ser aquilo que ele quiser mas nós vamos dar direcionamento de novo é a estaca para a árvore é a estaca para a árvore então dá o direcionamento da religião para ele para que ele possa amanhã ou depois porque a realidade dele espiritual é exatamente essa se ele ele se perde em relação a condição que lhe é que lhe é verdadeira que é a do espírito por vezes é porque ele não teve conhecimento não teve encaminhamento e a responsabilidade dos pais está em dar também a religião para o indivíduo e aí nós fazemos exatamente aquilo que Jesus nos ensinou não era para que nós nos amássemos o próximo como nós mesmos se isto é uma verdade em relação a amar o próximo que não é o nosso parente o nosso próximo realmente de convivência que dizer com esse que convive conosco que dizer e abrimos as portas não de casa para Jesus entrar porque ele não precisa que a gente abra a porta janela para ele entrar nós abrimos as portas do coração com a aplicação do evangelho a começar de dentro do lar porque se nós não não utilizarmos do evangelho dentro do lar aonde o próximo é mais próximo como é que a gente quer levar para o semelhante na rua no local de trabalho etc aquilo que de repente nós não cultivamos com as pessoas que estão exatamente do nosso lado e que com todas as desavenças por isso que nós dissemos que Jesus também tinha irmãos que não aceitavam com todas as desavenças são as criaturas que estão naquele momento é o melhor que está para nós como nós somos o melhor que estamos para eles muita paz a todos obrigado Obrigado.